Alegre e descontraído, Paulo Isidoro chegou vestido de azul e branco, o que logo lhe valeu uma brincadeira de Elias Calil. Mas o assunto ficou mais sério nas conversas ao pé de ouvido com a diretoria do clube. Recomendações, talvez. A tradicional troca de camisas e depois a assinatura do contrato, cujas bases não foram reveladas. Mas sabe-se que o Atlético cedeu o passe do ponta-direita Formiga e completou o negócio em dinheiro. Paulo Isidoro, o que significa para você estar novamente com essa camisa cinco anos depois? Significa muito, significa que realmente eu tenho muita coisa ainda a oferecer ao Atlético. Então essa volta para mim é importantíssima e eu espero poder saber recompensar a minha volta. Muito trabalho e muita disposição. E quanto é que vai ser o seu ordenado? O meu ordenado vai ser pouquinho, né? Entende? 13 milhões e meio. É porque o leão aí leva tudo, né? Então fica difícil, né? Entende? Então acho que vai dar aí para poder viver, comprar o leitinho da criança. E agora o Atlético, na minha opinião, tem um plantel à altura para poder disputar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil.